Ei, posso te contar uma história assustadora? Claro que pode! Eu adoro histórias de terror! Então, uma vez me contaram a história de um homem que morria de vontade de conhecer a roda gigante. Sei! Aquelas rodas gigantes lindas no parque de diversões? Isso! Essa mesma! Um dia ele conseguiu realizar o seu sonho. Ele subiu na roda gigante e quando ela chegou lá em cima, bem lá no topo, adivinha o que aconteceu? Ele ficou com medo e queria descer! Pior do que isso, ele olhou lá de cima e viu aquela altura e ele caiu. Lá de cima. Ah, isso não é história de terror, isso foi engraçado demais! Ei, não pode rir de quem já morreu! De noite quando você for dormir, ele vai vir puxar seu pé. De noite quando você for dormir, ele vai vir puxar seu pé. Filho, mamãe vai apagar a luz, tá? Boa noite! Não mãe, pelo amor de Deus, pode deixar acesa! Oxi, mas você nunca dormiu com a luz acesa? É, é que eu tô com dor de barriga e depois eu vou no banheiro! Hum, sei, viu? Tá bom, boa noite! Olá, garoto! Foi você quem riu de mim, não é? Nem vericórdia! O que você quer? Ha, ha, ha! Eu vim puxar seu pé! Ah, ha, ha, ha! Eu vou te arrastar para o meio da rua! Ah, ha, ha, ha! Não! 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 Filho, pelo amor de Deus, o que foi isso? Ah, não me leva, não! Calma, meu filho, pode acordar! É só um pesadelo! Ufa! Mãe, tenho certeza que ele já foi embora? Como assim, meu filho? Não tem ninguém aqui? Tem sim, mãe! O homem da roda gigante veio me buscar! Calma, meu filho! Já disse que não tem ninguém aqui! Pode voltar a dormir tranquilo! Boa noite! Tá bom, mãe! Boa noite! Ha, ha, ha! Agora eu levo você! Ha, ha! Eu disse que ia te levar para o meio da rua! Não! Não! Socorro! Alguém me ajuda! Ha, ha! Ninguém poderá te salvar! Você vai ficar aqui até alguém passar por cima! Meu Deus! Não! 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 Socorro! Socorro! Filho, outro pesadelo! Mãe, eu nunca mais vou dar risada de quem já morreu! Mas, meu filho, a mamãe já não te ensinou que devemos respeitar a memória dos que já partiram? Sim, mamãe! Prometo que nunca mais vou fazer isso! Galerinha de casa, se vocês aprenderam a lição, deixa aqui nos comentários! Até a próxima! Tchau! Atenção, hein! Quando eu falar já, nós pulamos! Somos amigos! Estamos jogando em dois, hein! Então, já! Eita! Era para me pular? Pula seu égua! Tá bom, lá vou eu! Pronto, já estamos armados! Já pegamos as armas! Agora é o seguinte, eu vou na frente e você me dá cobertura, beleza? Beleza! Menino! Que diabo você está fazendo, hein? Eu estou dando cobertura, você não falou para me dar cobertura? Eita, moleque, égua! Ó, fica aí! Eu vi um cara entrando naquela casa! Eu vou lá dar um tiro nele! Fica aí, fica aí! Beleza! Ai, meu Deus! Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui! Eu vou jogar uma granada para te ajudar! Espera aí! Toma! Não, não, não! Ainda estou aqui, seu égua! Aprendendo Matemática Filho, vem aqui! O que que é, mamãe? Filho, eu vou te fazer uma pergunta de matemática, beleza? Pode perguntar, eu adoro matemática! Filho, se eu te der quatro chocolates hoje e mais três amanhã, você vai ficar com... Isso é muito fácil, mamãe! Eu vou ficar com... Tente! Maninho, acabei de preparar o seu suco predileto! Aí sim, mano! Já senta aí e serve nós dois! Mas só se for agora! É agora que eu vou te trollar de novo! Maninho, olha o sorvete! Aonde? Cadê? Não estou vendo! Ih, já derreteu! Toma o seu suco, vai! Unha! Unha! Cadê? É o quê? Vai pensando que eu não entendi o seu esquema! Não, menino! Unha! Aqui, eu estou mostrando a minha unha para você! Ah, deixa de graça e vamos tomar esse suco! Nossa, e agora? Qual dos dois eu coloquei o vinagre? Vamos lá! Eu já estou estressada! Eu não estou entendendo! Se o tal do Joãozinho tem cinco maçãs e o esfomeado comeu duas, com quantas maçãs ele ficou? Se ele tinha cinco e ele ficou com 18! Não, chega! Não dá mais! Mãe, tem que entregar isso para a professora amanhã! A gente está uma hora fazendo isso e você não conseguiu responder nem a primeira pergunta! Se ele tinha cinco... Um, dois... E ficou meus dois... Ele... ele ficou com sete! Ah, você é burro, moleque! E aí, meu amigo? Estava pensando em você, senta aí! E aí? Qual vai ser a brincadeira de hoje? Ó, vai ser o seguinte! Eu pergunto e você responde! Se você acertar, você pergunta e eu respondo! Beleza? Beleza! Presta atenção, hein! O que é o que é? Quanto mais se seca, mais molhado fica! Essa é fácil! É a toalha! Agora é minha vez, hein! O que é o que é que passa diante do sol sem fazer sombra? É o... O vento! Acertei, hein! Agora eu vou falar uma bem difícil e quero ver você acertar! Manda ver! Então tá bom! O que é o que é? Quanto mais eu tiro, mais eu tenho! Eita, mano! Essa é muito difícil, hein! Galerinha de casa, se vocês sabem qual é a resposta, deixa nos comentários, por favor! Beijo! Tchau! O Malamense! Olá, turma! Hoje vamos falar sobre o medo! Juquinha! Pronto, professora! Do que você tem mais medo no mundo? Eu tenho muito medo da mula sem cabeça, professora! Mas, Juquinha, a mula sem cabeça não existe! E você, carinha? Aqui, professora! Do que você tem mais medo? Ah, professora! Eu morro de medo do homem do saco! Carinha! O homem do saco também não existe! Vocês não precisam ter medo dessas coisas! São apenas lendas! Carlinho! Estou aqui, professora! Carlinho! Fala para a turma do que você tem mais medo! Ah, tia! Eu tenho muito medo do Malamê! Malamê? Quem é esse tal de Malamê, menino? Olha, quem ele é, eu não sei, professora! Mas, todos os dias, antes de dormir, minha mãe pede adeus! Não nos deixe cair em ditação, mas levarmos do Malamê! Papai, eu quero emagrecer! Como é que eu faço, hein? Só tem uma solução, meu filho! Qual, papai? Você move a cabeça da direita pra esquerda e da esquerda pra direita! Quantas vezes, papai? Todas as vezes que te oferecerem comida! Filho, o que você tá estudando? É geografia, mamãe! Ah! Então me diga, onde tá localizado o Brasil? Essa é muito fácil! Na página 84! Conjugando o verbo... Meu filho, vem aqui! O que foi, mamãe? Meu filho, eu vou te fazer uma pergunta e quero ver se você é inteligente! Beleza? Beleza! Meu filho, se eu digo, fui bonita, é passado! Mas se eu digo, serei sempre bonita, é o que, meu filho? Isso é impossível! Volta aqui, moleque filho de uma égua! Aprendendo na escola! Mamãe, eu tenho uma novidade muito boa pra contar pra senhora! Que novidade é essa, meu filho? Você me deixou curiosa, hein? Mamãe, hoje a professora ensinou pra gente qual é a mão direita! Nossa, que legal, filho! Mostre ela pra mamãe! Olha só, mamãe! Ótimo! Parabéns, meu filho! Agora me mostra a mão esquerda! Ah, mãe! Isso ela vai ensinar só amanhã! O boletim da escola! Nossa, meu pai vai ficar igual um burro bravo comigo! E aí, papai? Cheguei! E aí, filho? Como é que foi na escola? Pai, esse é meu boletim da escola! Deixa eu ver aqui, meu filho! Nossa! Eu nunca vi tanto zero na minha vida! É assim mesmo, papai! Não é assim não, filho! Na minha época, as notas baixas eram punidas com uma boa surra! Que legal, papai! Amanhã a gente pega o professor na saída! O álbum de foto! Mamãe! Que que foi, meu filho? Mamãe! Quem é esse homem bonitão ao seu lado? Deixa eu ver aqui, meu filho! Olha só, mamãe! Ah! Esse é seu pai, filho! Se esse aí é meu pai, então quem é aquele gordo, feio, esquisito, sentado ali no sofá? Ah! Que que foi? Lá tinha! Nossa, meu amigo! O que aconteceu com você? Por que está tão triste? O meu tio, ele morreu de latinha! Como assim? Ele morreu de latinha! É que ele foi nadar no mar e disseram para ele que lá não tinha tubarão, mas lá tinha! O cemitério! Ai, meu Deus! Eu vou ter que passar em frente ao cemitério quase meia-noite! E agora, hein? Boa noite, senhora! Boa noite! Será que eu posso ir com a senhora passar em frente ao portão do cemitério? É que eu não tenho muita coragem! Pode sim! Dona, a senhora não tem medo de passar de frente ao cemitério à meia-noite? Agora eu não tenho não, filho! Eu tinha muito medo quando eu era viva! Bala, minha nossa senhora! Ai, 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 ai! Tchau, papai! Estamos indo para a escola! Se você for mal na escola, você me esquece, hein? Quatro horas depois... E aí, filho? Como é que foi na escola? Quem é você? Ei, mãe! Cadê o pai? Tá aqui, ó! O dedo do meu oi! Mãe, mulher, me dá dez reais! Só se eu for tirar dez reais do meu... Menino, não faz eu dizer o diabo bem aqui, não! Mãe, mulher, faz uma pipoca que eu tô aí com fome! Menino, tu vai tentar o cão com reza, menino! Mãe, eu tô com vontade de comer uma coisa doce! O pacote de açúcar tá bem aí, come! Mãe, senhora, vai pra onde, mãe? Aqui, ó! Vou pra casa da tomadinha! Olá! Tudo bem? Tudo bem! O senhor tem a senha, aquele veneno poderoso? Tenho! Sim, senhora! Me dá dois litros! Minha senhora, eu posso saber a finalidade? É pra matar meu marido! Mas como é, minha senhora? Eu vou vender veneno pra senhora matar o marido da senhora? Não, não posso fazer um negócio desse! Eu vou ser cúmplice de assassinato! Ah! Você não vai vender não, né? Essa é a foto da sua esposa com meu marido! Ah! Com receita médica eu vendo! Amor, eu tenho notícia pra te falar, mas não sei como... Pode falar, meu amor! Fiz o teste de DNA, infelizmente o menino não é nosso! Ué, você é esquecida mesmo, né? Não lembra não? Quando a gente tava saindo da maternidade, o menino tava cheinho de cocô! Aí você falou, vai lá, troca ele que eu te espero! Aí eu peguei o bem limpinho e deixei o cagado lá! Ô diploma! Bom dia, dona Maria! Você tem pão? Hoje não tem não, meu filho! Mas eu vou pedir pro meu netinho buscar em outra padaria! Diploma! Diploma! Vem aqui! Oi, vovó! Você me chamou? Dona Maria? O nome do seu netinho é diploma? Não, meu filho, o nome dele é outro! Eu que coloquei o apelido dele de diploma! Mas logo diploma? Não tinha outro apelido? Tinha que ser diploma? É que é o apelido mais certo pra ele! É diploma! Por quê? É que eu mandei minha filha pra São Paulo estudar! E minha filha estudou 4 anos em São Paulo! E chegou aqui com esse diploma aí! Eu parado no bailão... É o quê? Meu filho tá cantando funk? Ah, peraí! Moleque! Que pouca vergonha é essa que você tá cantando aí? Hã? Claro que não, mamãe! Eu tava escrevendo era uma música pra senhora! Ah, mas é um cara de pau mesmo! Repete aí que eu quero ver! Eu fazendo minha lição! Minha lição, minha mãe não briga não! Ai, meu amor, como você é lindo! Desculpa, mamãe, tá? Pode continuar a sua lição! Ufa! Galerinha, complete a frase! O golpe tá aí! Cai! Valeu! Mamãe, eu tenho uma surpresa pra você! Nossa! O que será? Você me deixou curiosa, filho! Feliz dia das mães! Ô, meu filho, que presente maravilhoso! Mamãe te ama demais! Eu também te amo muito, mamãe! Galerinha de casa, quero desejar um feliz dia das mães para todas as mães! É isso aí, meu filho! Que esse dia seja repeto de realização na vida de cada uma de vocês, mamãe! Por quê? Sem vocês, nós não estaríamos aqui! Beijo para todas as mães! Tchau! Ai, maninho, é melhor a gente contar toda a verdade pra mamãe! Eu já tô até vendo! Ela vai virar uma fera! Conta você! Você que quebra e eu tenho que contar? Vamos lá, né? Oi, mamãe! Tudo bem? Fala logo o que vocês aprontaram! Nossa, ela já sabe! Mamãe, a gente tava jogando bola na rua e, de repente, a gente quebrou o vidro do vizinho! Ah, não acredito! Vai dizer pra mim que foi o vidro do Zé do Caixão! Quem foi que quebrou o meu vidro? Amiga, comigo é assim! Aprontou, levou! Ai, ainda bem que eu nunca precisei bater no meu filho! Mentira! A senhora me bate direto! Ele tá brincando! Não tô brincando, não! A senhora me bate, sim! Você me dá licencinha, rapidinho! Eu já falei pra você! Não me desmentir! Ajudando na lição! Filho! O que que foi, papai? Posso te fazer uma pergunta, meu filho? Pode sim, papai! Filho, você acha que sua professora desconfia que eu estou te ajudando a fazer a lição de casa? Acho que sim, papai! Por que, meu filho? Era, papai! Até já me disse que o senhor deveria voltar pra escola! Ai, não é possível que eu perdi o barco que meu irmão fez pra mim! E aí, garoto! É isso aqui que você está procurando? Hã? Quem é você? Vem aqui, vem! Toma o barco! Quer o balão também? Toma, vem! Não, não, moço! Eu só quero o meu barco de volta! Então vem pegar, vem! Vem! Toma! Leva, vem! Ah, não! Eu não te conheço, não! Deixa quieto! Não quero, não! Ah, é? Você não quer, não? Então pega esse pacote de bala aqui, toma! Vem! Toma! Isso! Vem, garoto! Vem! Vem! Mamãe! Oi, filho! O que foi? Mamãe, você sabia que vermelho é a cor do amor? Sei sim, meu filho! Por quê? Mamãe, eu te amo! Toma aqui meu boletim! Ai, é tão bom chegar em casa! Oi, mamãe! Oi, meu amor! Shhh! Não faz barulho pra não assustar ele! Nossa, o que é que tem aí, mamãe? Vem aqui ver! Olha só que fofura! Nossa, mamãe, que gatinho mais lindo! Galerinha, só quem gosta de gatinhos vai deixar um coraçãozinho e dizer Eu amo! Beijos! Ai, mamãe, que gatinho mais fofo! Você é feio! Feio é você! Não sou! Você que é! Você é feio sim! Hum, pelo menos minha mãe me acha bonito! Né, mãe? Né? Vamos parar de encrenca, vai! Vamos, vai! Ai, eu não vejo a hora de ver a surpresa que a minha mãe tem pra mim! Mamãe, cheguei! Oi, meu amor! Cuidado! Fecha a porta! Senão ele vai escapar! Nossa, mamãe! Que cachorrinho mais lindo! Que fofura! Ele é lindo, né, meu amor? E aí, você gostou? Eu amei, mamãe! Galerinha, só quem gosta de cachorrinhos vai deixar um coraçãozinho e dizer Eu amo! Ai, que cachorrinho fofo! Eita, que a minha mãe vai adorar esse relógio que eu comprei! Mamãe! Olha o relógio que eu comprei! Aí sim, hein, meu amor! Que marca! As horas! Ah, é? Olha o chinelo que a mamãe comprou também! Oh, que chinelo bonito, hein, mamãe! Que marca! As suas cotas, moleque! Não, 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 mamãe! Calma, calma, calma! O que foi agora? Galerinha, se vocês acham que eu mereço uma chinelada, deixa aqui nos comentários! Mas aí, se puder me salvar, beleza, hein! Ah, meu Deus! Me ajuda a encarar a fera da minha mãe! Oi, meu amor, tudo bem? Que cara é essa? E cadê seu irmão? Oi, mamãe! Primeiramente, a culpa não é minha! E segundo, é melhor que a senhora veja com os próprios olhos! Como assim? Do que você tá falando? O que aconteceu com o seu irmão? Cadê ele? Mãe, eu falei pra ele não comer do fruto daquela árvore! Sai da minha frente, menino! Deixa eu ver o que aconteceu com o seu irmão! Meu Deus! Filho do céu! O que foi isso? Galerinha, eu tô com muito medo! Ajuda o meu irmão a sair dessa! Comenta aqui o que a gente deve fazer! Tchau! E aí, tá ficando legal? Eu não gostei muito, não! E de verdade, é melhor você parar de assoviar agora! Oxi, parar de assoviar por quê agora? Olha, segundo os mais velhos, quem assovia de noite está chamando cobra! Ah, eu não acredito nas mentiras que esse povo conta, não! Eu tô falando sério! Quer ver só? Galerinha, se vocês já ouviram falar nisso, comenta aqui, por favor! Eu vou embora! Por favor, não me deixe preso aqui! Ah, eu deixo sim! E fica quieto, porque eu vou atrás do seu irmão! Não, por favor! Não! Nossa, que estranho! Meu irmão foi buscar a bola e até agora não voltou! Aí está você, garoto! Meninos, a comida tá pronta! Vamos entrando! Eita, nossa! Já tá na hora de entrar! Vem aqui, garoto! Vem atrás do seu irmão! Ai, que sensação estranha ainda! Galerinha, se vocês sabem o que aconteceu com meu irmão, curte e comenta, por favor! Ai, meu Deus! Maninho! Acabei de preparar o seu suco predileto! Aí sim, mano! Já senta aí e serve nós dois! Mas só se for agora! É agora que eu vou te trollar de novo! Maninho! Olha o sorvete! Aonde? Cadê? Não tô vendo! Ih, já derreteu! Toma o seu suco, vai! Unha! Unha! Cadê? É o quê? Vai pensando que eu não entendi o seu esquema! Não, menino! Unha! Aqui, ó! Tô mostrando a minha unha pra você! Ah, deixa de graça e vamos tomar esse suco! Nossa! E agora? Qual dos dois eu coloquei o vinagre? Pergou! Alô! Eu estou dentro da sua casa! Aham! Alô! P-por que que você desligou? Por que que você desligou na minha cara? Se você tá dentro da minha casa, você pode vir aqui conversar comigo? Eu posso ver você! Então quantos dedos tem na minha mão? Cinco, quatro, cinco, dois... Opa! Isso não é engraçado! Eu não tô brincando! Para com isso! Menino, você pode me ver mesmo onde é que você tá! Eu tô dentro do armário! Pera, então... Então... Você é gay? Não, eu não sou... Não, tá tudo bem, tá tudo bem! Você tem que ser feliz! Você tem que ser quem você é! Não! Eu tô literalmente dentro do seu armário! Pera, sério? Quem tá falando? Bem descobrido! Onde você tá? Você é idiota! Eu acabei de falar que eu tô dentro do seu armário! É! Você está quente! Eu falei que eu tava dentro do armário! Pera, então você não falou pra ninguém que você é gay ainda! Não! Eu não sou gay! Papai! O que que foi, meu filho? Papai! Eu achei essa carteira com o dinheiro dentro! Mas tem o nome do dono dela! Nossa, filho! O que que você acha, pai? Eu devolvo para o dono? Ou eu gasto dinheiro? Devolve nada, filho! Pode gastar tudo! É seu! O dono que se dane! Eba! Vou gastar tudo! Valeu, papai! Algumas horas depois... Filho! Oi, papai! Você disse que aquela carteira tinha o nome do dono nela! Sim, papai! Afinal de contas, de quem era? Era sua, papai! Tá, amor! Conversar com meu pai que vai dar tudo certo! Tô indo lá, amor! Tosse por mim, hein? E aí, seu João! Beleza? Beleza! Senta aí! O que você quer? Vim aqui pedir sua filha em casamento! Você tem recurso para sustentar minha filha? Tenho, sim, senhor! Quanto que você ganha por mês? Eu ganho 90 reais! O quê? 90 reais por mês? Ah! Pois você fique sabendo que esse dinheiro não dá pra pagar nem o papel higiênico que a minha filha consome! Tudo bem, seu João! Eu entendi! Até mais! E aí, meu amor! Como foi lá com o papai? Não dá certo pra gente casar, não! Você caga muito! Mãe! Hoje a professora fez uma pergunta e eu fui o único que levantou a mão para responder! Que orgulho, meu filho! E o que ela perguntou? Sabidão da mamãe! Quem não fez a lição de casa? Olá, seu João! Fala, meu filho! O senhor tem pão? Hoje só tenho pão dormido! Ah! Então uma cota 5 aí pra mim? O que que foi, meu filho? Os meninos lá da rua tão me chamando de cabeçudo, papai! Não, meu filho! É mentira deles! A sua cabeça é pequenininha! Agora, dá licença de frente da TV que eu quero assistir meu jogo! Seu cabeça de jirimum! Mãe! Cheguei! Nossa! Quebrei o óculos da mamãe! Filho, você viu o meu? Ah! Não acredito! Ah! Não, mamãe! Pois tem querer! Ah! Tava no chão, mamãe! Isso é pra você nunca mais quebrar o óculos da mamãe! Tá bom, mamãe! Ah! Não chore, não, meu filho! Sabe por quê? Por quê, mamãe? Por quê? Porque quando a gente pequena chora muito, acaba crescendo e ficando feia! Então, mamãe, quando a senhora era pequena, deveria ter chorado muito, não é mesmo? Paulinho, será que faz mal tomar comprimido com diarreia? Carlinho, eu não sei não, mas eu mesmo só tomo com água! Mamãe, posso te fazer uma outra pergunta? Pode sim, meu filho! Mamãe, por que a noiva se casa de branco? Meu filho, é porque é o dia mais feliz da vida dela! Ah, entendi, mamãe! E por que o noivo se veste preto? É... É que, né? Você sabe, né? Mãe, a senhora deixa um amigo meu dormir aqui em casa hoje? Não, Paulinho! Eu não quero saber de zona aqui em casa! Ainda mais se for aquele seu amigo Juninho! Os pais dele são dois caloteiros! A mãe dele me deve um bolo até hoje! E sogra até que trai o marido! Eu não quero mais ver você andando com esse garoto! É que ele já tá aqui, mãe! Juninho! Aceita um pedaço de bolo, querido? Filho! O que foi, mamãe? Posso te fazer uma pergunta de português? Pode sim, mamãe! Olha só, meu filho! Qual é o tempo do verbo na frase? Eu procuro um homem fiel! Ah, mamãe! É tempo perdido! Meu filho! O que que foi, mamãe? Estou amando ver você fazendo a lição de casa! Pois é, mamãe! Filho, eu vou te fazer uma pergunta! Pode perguntar, mamãe! Em qual dia da semana você mais gosta da escola? Domingo, mamãe! Por quê? Porque ela está fechada! Ai, maninho! É melhor a gente contar toda a verdade pra mamãe! Eu já tô até vendo! Ela vai virar uma fera! Conta você! Você que quebra e eu tenho o que contar! Vamos lá, né? Oi, mamãe! Tudo bem? Fala logo o que vocês aprontaram! Nossa, ela já sabe! Mamãe, a gente tava jogando bola na rua e de repente a gente quebrou o vidro do vizinho! Ah, não acredito! Vai dizer pra mim que foi o vidro do Zé do Caixão! Quem foi que quebrou o meu vidro? Mãe, o que que foi, meu filho? Estou cansado, desanimado e sem criatividade de fazer conteúdo! Isso é normal, mamãe? Sim, filho! Tem horas que temos que distensar um pouco! Como assim, mamãe? Filho, se você tem um sonho e acredita nele, você precisa lutar para conseguir realizar esse sonho! Mas é muito difícil, mamãe! Difícil é! Mas impossível não! Muitos vão tentar, mas poucos vão conseguir! Então, meu filho, mesmo que você desanime, fique cansado ou não tenha nenhuma criatividade, continue tentando! Somente dessa forma você vai conseguir! Galinha de casa, se você tem um sonho e acredita de coração que esse sonho vai se tornar real na sua vida, deixe uma mensagem de incentivo para todas as crianças para que nunca desista dos seus sonhos! Beijo! Tchau! Papai! O que que foi, meu filho? Papai, me leva ao zoológico! Não, meu filho! Quem quiser te ver, que vem aqui em casa! Ah, graças a Deus mais um dia! Querida, cheguei! Ô, meu amor, onde você tá? Ah, deve estar na cama! Vou fazer uma surpresa para ela! Oi, amor! Ah! O que é isso? Quatro pernas e ela só tem duas? Isso não vai ficar assim não, hein? Toma, seu vergonha! Isso aí é para você nunca mais trair o seu marido! Nunca mais vai trair ninguém na vida! Ah, cansei! Vou tomar uma água! Ah! Oi, amor, tudo bem? Quem eram aquelas pessoas lá no nosso quarto? Amor, são seus pais que chegou de viagem! Estavam muito cansados e foram tirar uma soneca na nossa cama! Por quê? Nada não, amor! Amor, aconteceu alguma coisa? Nossa Senhora, protetora dos maridos égua! Me ajude, por amor de Deus! Galerinha, o que eu faço agora? Deixa nos comentários, por favor! O Malamense! Olá, turma! Hoje vamos falar sobre o medo! Juquinha! Pronto, professora! Eu tenho muito medo da mula sem cabeça, professora! Mas, Juquinha, a mula sem cabeça não existe! E você, carinha? Aqui, professora! Do que você tem mais medo? Ah, professora! Eu morro de medo do homem do saco! Carinha, o homem do saco também não existe! Vocês não precisam ter medo dessas coisas! São apenas lendas! Carlinho! Estou aqui, professora! Carlinho! Fala para a turma do que você tem mais medo! Ah, tia! Eu tenho muito medo do Malamê! Malamê? Quem é esse tal de Malamê, menino? Olha, quem ele é, eu não sei, professora! Mas, todos os dias, antes de dormir, minha mãe pede adeus! Não nos deixe cair em ditação! Mas, levarmos do Malamê! Meu filho! Oi, papai! Filho, há quanto tempo está chupando essa bala? Dez horas, papai! Muito bem, filho! Agora, pode tirar a embalagem! Meu filho, vem aqui! O que é que foi, mamãe? Filho, por que foi que você jogou tomate naquele menino? Ah, mamãe! Foi ele que começou! E por que você não me chamou? Eu não chamei por quê? A senhora não tem uma boa pontaria? Não ia acertar nenhuma! Cadê o pai? Tá aqui, ó! Dedo do meu oi! Mãe, mulher, me dá dez reais! Só se eu for tirar dez reais do meu... Menino, não faz eu dizer o diabinho aqui, não! Mãe, mulher, parra pipoca que eu tô é com fome! Menino, tu vai tentar o cão com reza, menino! Mãe, tô com vontade de comer uma coisa doce! O pacote de açúcar tá brininho, come! Mãe, senhor, não vai pra onde, mãe? Aqui, ó! O pacote da tomadinha! Meu pai é mais corajoso do que o de vocês! Ele fez um safari na África e matou três elefantes, dez jacaré, cinco leão e dois leopardo! E meu pai é mais corajoso ainda! Ele foi para a floresta amazônica e matou dois leões, duas sucuris de 15 metros e vários jacarés! Vocês já ouviram falar do mamorto? Eu já ouvi falar! Eu também! Pronto! Foi meu pai que matou! Toma, seu cabra safado! Mulher, você tá ficando doida? Isso aqui é pelo bilhete que encontrei no bolso a sua calça, com o telefone de uma tal de Jurubeba! Meu amor, essa Jurubeba! Isso aí foi naquele dia que eu fui naquela corrida de cavalo! Jurubeba é o nome do cavalo que eu apostei! E esse número é o total de aposta que eu fiz! Me desculpa, meu amor, eu não sabia! Alguns minutos depois... E agora, o que que foi, mulher? Esse é o seu cavalo que está no telefone! Querendo falar com você! Pai! O que que foi, meu filho? O senhor conhece a piada do elefante? Filho? Existe? Essa piada do elefante? Claro que não, papai! Elefante não pia! Olá! Tudo bem? Tudo bem! Olá, doutor! E aí? O que aconteceu com vocês? Doutor, é quem engoliu uma bolinha de gude! E você? O que você está fazendo aqui? Eu só estou esperando! Que a bolinha é minha! Próximo! Doutor, antes de mais nada, queria te dizer que fui no farmacêutico primeiro! Ah é, né? E que besteira ele falou para você fazer! Ele falou para procurar o senhor! Me fala, o que o senhor tem? Uma mulher, uma vaca e uma galinha! Não é isso! O que o senhor está sentindo? Ah tá! Vontade de largar a mulher, vender a vaca e comer a galinha com o quiabo! Ah doutor, estou tão nervoso! Essa vai ser a minha primeira operação! Ah! Não se preocupa! É a minha também! Oi, princesa! Seu pai é pintor? Não! Por quê? Porque você parece uma obra de arte! E seu pai é eletricista? Não! Por quê? Porque eu pareço um gato? Não! Porque você parece uma gambiarra! O segredo! Eu descobri um segredo! Nossa meu amigo! E qual é? Todo adulto tem um segredo! E a gente pode se aproveitar disso! Nossa! É mesmo? E como assim? É só a gente chegar para qualquer adulto e falar! Eu sei de toda a verdade! E pronto! Eles vão dar dinheiro para a gente! Vão dar doce! Qualquer coisa! Ô meu amigo! Que legal! Alguns minutos depois! Mamãe! Eu sei toda a verdade! O segredo! Parte 2! Mamãe! Eu sei toda a verdade! Ai meu filho! Por amor de Deus! Toma aqui esse dinheiro! Não fala nada para o seu pai! Alguns minutos depois! Papai! Eu sei de toda a verdade! O quê? Toma aqui meu filho! 10 reais! Mas por favor! Não conta nada para a sua mãe! Que legal! Isso dá certo mesmo! Eu vou ficar milionário com essa história! Olha lá mais um trouxa! Seu moço! Eu sei de toda a verdade! Sabe mesmo? Ah! Então dá um abraço para o papai filhão! Meu filho! Oi mamãe! Tome um real! Pode gastar com o que você quiser! Eba! Alguns minutos depois! Moço! Você tem salgado? Não! Moço! Você tem pão? Não! Moço! Você tem bolacha? Não! Moço! Você tem geladinho, barra, bala de chocolate ou algo do tipo? Não! E o que você tem aí moço? Nada! E por que você aí não está aberto? Porque eu não tenho porta né? Amiga! Graças a Deus meu filho conseguiu arrumar um emprego! Que bom minha amiga! Que seu filho conseguiu arrumar um emprego! E o que ele faz? Olha ele aí chegando! Mamãe! Estou indo trabalhar! Oi! Tudo bem? Marlinhos! Você trabalha com o que? Eu sou profissional na área de entretenimento digital que trabalha com a parte emocional! Nossa! Que legal!